Olá pessoas da internet, olá amigos, amigas, desconhecidos, olá pra mim mesmo, que provavelmente nesse começo eu vou ser o maior visualizador desse canal, porque esse canal eu não tô fazendo ele com o propósito de chegar a algum lugar, de alcançar algum objetivo, de lançar algum conteúdo específico. Sabe quando você planta um jardim e você simplesmente quer apreciar aquele jardim? Eu nunca plantei um jardim, mas eu sou um ser humano que pensa e imagino que talvez o motivo de alguém plantar um jardim possa ser o de apreciá-lo, né? De sentar, ver as flores, os frutos que ele vai dar, a sensação gostosa que ele vai sentir ao observar o trabalho feito, né? E eu gostaria de, primeiramente, pedir desculpa a você que tem toque, a você que é super organizadinho, né? Porque eu não vou pedir desculpa a você pela minha coberta estar amassada, pelo meu travesseiro estar torto, pelo meu lençol estar amassado, né? Como esse canal sugere, ele é o canal do mar. Ele é basicamente pra mim e pra quem quiser acompanhar a minha loucura, cara. Eu comecei esse canal com várias ideias na minha cabeça, né? Você vai perceber que a minha cabeça, ela funciona de uma forma totalmente louca. Às vezes eu sinto como se eu estivesse dirigindo uma Ferrari e eu não soubesse dirigir uma Ferrari. Vamos supor que eu costumo dirigir um Fusca. Eu tenho uma experiência de dirigir um Fusca e eu estou dirigindo uma Ferrari. Então, a gente não consegue fazer as coisas com uma escria, né? É como se você tivesse que atirar num lugar que precisa de um rifle de precisão, né? Aquela força, mesmo que pequena, ela é focada e faz o serviço e aí eu sinto como se eu tivesse uma bazuca. É basicamente isso, cara. Você talvez não tenha me entendido, mas se você parar pra pensar, você vai entender o que eu disse. Então, eu sempre tive vontade de fazer um canal pra mim, né? As pessoas que têm a mente que funcionam igual a minha, geralmente eles sofrem disso. Eles querem fazer muitas coisas e aí sonham, ficam tendo ideias e ideias e ideias sem parar e acabam nunca fazendo nada. Porque a mente deles é tão rápida que eles não conseguem acompanhar. E aí, cara, eu comecei fazendo gameplays, né? De um jogo de sobrevivência RPG, só que o meu canal não vai ser de gameplay. O meu canal não vai ser de filosofia, o meu canal não vai ser de divulgação científica, não vai ser de nada. Igual o que eu falei pra vocês, ele vai ser um jardim que eu vou fazer e depois eu quero sentar numa cadeira com uma cerveja gelada, fumando um cigarro e simplesmente apreciar aquilo que eu fiz. Hoje eu tive uma ideia de fazer uma série, mas eu não quero bem que isso seja uma série. Porque eu quero simplesmente fazer o que me der na cabeça. E eu sigo um rapaz chamado Copini que ele faz uma coisa parecida. Deixa eu mudar aqui a minha webcam. Ok, vamos lá no canal do Copini. Temos aqui o Copini. Veja só o canal do Copini, cara. Ele compartilha o que ele aprende no caminho. Eu falo a verdade pra vocês, eu não tinha parado pra ouvir essa frase ainda, cara. E que puta frase profunda. Aí você vem aqui nos vídeos do Copini, ele tem aqui o poder da presença, o fluxo natural, né? Que tal sumir do mapa, desapego. Cara, mas se você parar pra prestar atenção, olha o nome do canal dele. É basicamente o nome dele, o sobrenome, não sei. Eu não fui tão ao fundo assim, né? Na personalidade dele, eu simplesmente aprecio o canal desse cara. E um dia, eu quero ser conhecido assim, cara. Simplesmente como um marco. Simplesmente como quem eu sou. Eu não quero ser conhecido como um profissional, né? Eu não quero que as pessoas me chamem de doutor. Eu não quero que as pessoas me chamem de professor. Me chamem de qualquer coisa ligada à profissão, à carreira. Nada disso. Eu quero ser conhecido pelo meu nome. Na verdade, eu nem quero ser conhecido. Mas eu gostaria que, por exemplo, as pessoas ao meu redor soubessem quem eu sou de verdade. Que profundo isso, né, cara? Então, mas eu já estou viajando. Ou para o cara que eu separei... Vamos terminar o Copini logo. Temos aqui os vídeos do Copini, né? Cara, são vídeos puta legais. Eu assisti bastante deles. Não todos, nem metade. Mas eu assisti bastante. Vocês veem que esses aqui estão tudo visualizados. Né? E ele tem uma série que ele chama de Copini Séries. Cadê? Copini Séries. Eu quero fazer uma parada legal assim, velho. O poder da presença, né? Porra, desapego. Só que, na verdade, não vai ser um Copini Séries. O que eu vou fazer vai ser mais uma coisa tipo assim... Você já parou para pensar? Sabe? E aí, cara... Enquanto eu ver sentido em postar algo... Eu vou postar... É... Se eu tiver afim de falar de alguma coisa, eu vou falar. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode ser que me dê vontade de falar sobre esse assunto. Né? E aí, vamos ver até onde a gente vai chegar. Aqui a gente já postou aqui dois... Duas gameplays. E agora eu vou aproveitar, né? Para postar sobre... Sobre mim mesmo, sobre filosofia, que é um negócio que eu curto pra caramba. E temos aqui também o canal do Pirula, né? Cara, que puta canal simples. Mas que você para para analisar... Tem tanta coisa. O Pirula, ele é um divulgador científico, ateu, como eu. E o Pirula, ele basicamente fala sobre as coisas que ele gosta, né? Sobre ciência, paleontologia, sobre religião, né? De vez em quando. Mas eu sinto que ele nem gosta tanto de falar sobre religião. Ele fala porque tem muita ignorância nesse quesito, né? Ele fala sobre ateísmo também. Mas legal. Vamos aqui logo para o meu canal? Veja só. Canal do Mar. Porra, é um puta nome simples, né, velho? Porra, que falta de... E que falta de criatividade esse cara teve. Mas isso traduz bem o que eu quero, cara. Eu quero que esse seja o meu espaço, né? E eu quero compartilhar o meu espaço com quem que ele está nele. Eu não tenho a pretensão de ser famoso, de atingir milhões e milhões de seguidores. Não, cara. Quem quiser entrar, entre, acompanhe. E é isso aí. Vamos seguindo a vida, né? De forma leve. E vamos lá, entrar nessa viagem aí, cara. Vamos voltar aqui para a nossa webcam. Então, basicamente, para começar essa... Essa meio que essa série, né? Que eu tive a ideia de fazer, né? Você já parou para pensar. Eu pensei em dois temas. Primeiramente, eu pensei em falar sobre a vida. Sobre a busca pelo sentido da vida. E aí, cara, quando eu comecei a pensar sobre isso, automaticamente eu já vi na minha cabeça, não, cara. Você tem que falar sobre identidade. Sobre autoconhecimento. Porque a gente sempre tem aquela vontade de resolver os problemas externos, né? De tratar sempre do que é de fora. Por que é mais difícil tratar dos problemas de dentro, né? Cara, pare para pensar. Pare para prestar atenção. Você vê pessoas muito preocupadas com a fome na África. Você vê pessoas preocupadas com desastres lá no mundo fora, né? Porra, o Brasil mandou o exército para... Eu esqueci o nome do país, mas teve terremotos. E milhares de pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas, seus empregos. Não tinham nem água potável, nem comida. E o Brasil mandou exércitos para lá. E coisa e tal. Mas aí você para para pensar. Tem gente passando fome na sua rua. Tem gente passando fome do lado da sua casa. Às vezes até seus familiares. Geralmente, a gente começa a se preocupar com esses problemas. Porque a gente não quer resolver aquela merda que está do nosso lado. A gente não quer meter a mão nela. E tirar a bunda da cadeira. Porque, poxa, é muito mais fácil você botar o joelho no chão e falar... Deus, eu não consigo ir na África resolver aquele problema. Mas o Senhor está aí. Eu estou aqui orando para você. E eu te peço para resolver tal problema. E aí você faz isso e se sente confortável. E acha que fez alguma coisa. E amaciou o teu ego, né? Como dizia Raul... Como é que Raul disse mesmo, cara? Convence as paredes do quarto. E dorme tranquilo, né? Então, velho, é isso. Eu quero, primeiramente, olhar para dentro. E eu vou fazer o próximo vídeo. Um vídeo sobre identidade. E esse vídeo aqui foi basicamente para explicar, né? Essas coisas sobre o meu canal. Sobre a minha forma de pensar. Sobre mim, né? Eu falei sobre o meu canal. Eu falei um pouco sobre a forma que eu penso. E agora falta falar sobre mim mesmo. É... Tá, eu vou dar uma pincelada aqui. Ou eu não sei, cara. Eu acho que eu deveria deixar isso para falar depois. Na identidade. Isso vai ficar para depois. Então, pessoas. Esse foi mais um vídeo, né? Talvez para você não fez sentido algum. Talvez para você fez muito sentido. Talvez para você certas coisas fizeram sentido e outras não. Mas a gente está aí para isso. Bom, esse não é um vídeo definitivo. Eu posso acrescentar coisas no futuro. Eu posso tirar coisas no futuro, né? Nunca a gente tem uma opinião definitiva na vida, cara. Você já parou para pensar naquela frase de Sócrates? Eu sei que nada sei. Agora eu estou até duvidando se foi Sócrates que disse isso. Mas tá, beleza. Foi Sócrates, sim. Então, quanto mais você para para pensar sobre uma coisa, quanto mais informação você reúne sobre essa coisa, você vê que o conhecimento que você adquiriu ali até esse ponto é tão raso. E, geralmente, aquelas pessoas que mais têm certeza sobre determinados assuntos são as que menos sabem de verdade sobre esse assunto. Porque quanto mais informação você adquire sobre determinado assunto, mais variáveis você coloca na sua cabeça para você pensar sobre, né? Ah, porra, poderia ir por esse caminho, poderia ir por esse, acontecer tal coisa aqui, tal coisa ali. E aí você acaba se enchendo de mais dúvidas do que de certeza. E aquela pessoa que tem certeza é aquela pessoa que só vê um caminho, uma direção. E, para ela, aquele é o único caminho. Geralmente, é essa pessoa que mais tem certeza. E eu vou acabar encerrando esse vídeo aqui, senão eu continuo falando por horas e horas. Porque é assim que a minha cabeça funciona. Ela não para. Então, um abraço para vocês e até mais. Outra coisa. Eu não manjo de edição. Eu não sei como me portar numa câmera. Na frente de uma câmera. Eu não sei utilizar esse aplicativo de gravação. Vocês vão acompanhar a minha evolução de acordo com o tempo. E, obviamente, também a evolução dos meus equipamentos. A evolução do ambiente ao meu redor. E... Tamo aí, cara. Vamos... Caminhar nessa jornada. E aqui... Obrigado.